Brilha Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Paira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Teu corpo suave de hortelã Cheiro uma flor de cravo e canela Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti